Parceria com meus irmãos aí, eles estão vindo para o céu Meu amigo, não se esqueça do dia em que isso começou E desde então de tudo que essa vida deu Bom Meu amigo, reconheça o barco que nos leva a irmão E o sol que nos aquece a voz e o coração É bem maior do que esse medo Esse nó que aperta mesmo quando o peito devagar Fortalece a caminhada Despertar pra uma nova travessia Deixar esvaziada Saber que a hora certa logo vem Sem pressa deixe estar que não demora Não se esqueça que esse violão é seu endereço E que esse verão é só o começo De outros cantos que virão Eu sei que nunca vai faltar Temos muito que aprender com o que já pensou Se concentre, meu amigo O imposto nos faz cantar E faz brotar a poesia sempre devagar E é devagar que se desfaz Todo medo que insiste em apertar os nomes Mas, meu amigo, reconhece-te a ti mesmo Dê valor ao caminho que te escolhe Palavras tem poder E os rastros que deixamos por aí Depressa vão chegar no infinito Não se esqueça Que esse violão é seu endereço E que esse verão é só o começo De outros cantos que virão Não se esqueça Que esse violão é seu endereço E que esse verão é só o começo De outros cantos que virão O que é 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 Obrigado.